Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. Dois foragidos do presídio estadual de Camacuã foram recapturados neste domingo. Os criminosos haviam fugido da prisão na madrugada de sábado, juntamente com outros cinco apenas do regime semiaberto, que ainda não foram encontrados. Veja mais em lagoatv.com. A Agência Nacional de Energia Elétrica divulgou que a bandeira tarifária cairá de vermelho a patamar 1 para amarela no mês de setembro. Isso significa que a cobrança extra nas contas de luz cairá de R$ 3 para R$ 2 para cada 100 kWh de energia consumidos. Veja mais em economia.ig.com. Mais de mil pessoas foram resgatadas de inundações que tomaram conta de Houston, no Texas, no domingo. O estado americano foi adquirido por um furacão que destruiu telhados, cortou árvores, desigadeou tornados e rápidas inundações e cortou a energia de quase 230 mil pessoas no fim de semana. Veja mais em g1.globo.com. Essas e outras notícias você confere no nosso site, www.lagoatv.com. www.lagoatv.com.